Fala galera, aqui é o Abbot e eu estou aqui de volta com mais um vídeo de Warmate.io Mano, vocês estavam achando que eu tinha parado de jogar Warmate.io, mas isso nunca vai acontecer Eu apenas estava de férias e não estava dando para jogar, só que eu estou aqui de volta para me estar aqui nesse jogo Que é o jogo que eu mais gosto de todos os jogos.io, velho Esse jogo é muito legal e agora ele está com a nova atualização do Valentine's Day Ou seja, dia dos namorados. Caraca, achei uma posição 25 agora Dia dos namorados. Eu já liberei uma skin do Valentine's Day Que é essa daqui que eu estou utilizando, que é muito maneirona É um menininho, tipo um anjinho maneirão, cara, muito bonita a skin Só que tem várias outras skins maneironas para eu liberar ainda aqui nessa partida, mano Se você gosta de Warmate.io no canal, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E me siga no Instagram e na página do Facebook que estão aparecendo aqui embaixo Seguinte, um salve para o AB The Hacker que está em terceiro lugar Um salve para o AB Não Mata B que está em quinto lugar E tinha outra B, mas morreu Eu estou muito feliz que está lotado de AB jogando, velho Que legal, foi muito tempo que eu não jogo Warmate e está lotado de AB aqui no servidor Espero fazer uma gameplay maneirona aí para vocês, beleza? Toda B que foi aparecendo na partida, eu vou deixando o meu salve Pouca gente tem essa skin maneirona aqui do Valentine's Day Porque acabou de liberar, velho Nesse momento, sei lá, faz meia hora Eu tinha entrado no Warmate quando eu estava as skins de Natal Agora, do nada, está as skins do Valentine's Day, cara Não existe mais skins de Natal, só do Valentine's Day Tirou todas as skins do Natal, não tem mais Para você liberar as skins do Valentine's Day Você tem que achar os itens no chão, cara É tipo uma poção, morreu uma gigantona aqui É tipo uma poção Matei Travessa para cá, matei outro, velho E eu não vi Ah, velho Bom, mano Galera, vamos voltar rapidão porque não era para eu morrer de morrer Mas beleza, faz parte do jogo Liberei outras skins maneironas Eu vou com essa daqui, ó Bonitona mesmo Morreu o gigantona, eu estou vezes 5, meu Deus do céu Caraca, galera Estou vezes 5, morreu um gigantesco Vão pegando tudo a massa dele Sem desesperar Meu Deus do céu Vezes 5, caraca Não tem ninguém chegando ainda Chegou Chegou um bestão aqui Agora eu vou fazer a curva E vou tentar subir ali, hein Será que vai ter massa ainda, cara? Pegaram tudo, mas beleza Estou em décimo lugar Estou em décimo lugar Que legal Décimo lugar com 806 mil pontos Gigantão com essa skin maneirona Do Valentine's Day Morreu um aqui Nossa Senhora Caraca, morreu outro Estou vezes 2 Estou vezes 2, galera Décimo lugar ainda Quase nono lugar Se eu tivesse vezes 5 Eu ia chegar ainda no lugar Caraca, velho Só que eu já consegui ficar gigantesco Olha que legal, velho Que skin bonitinho que ficou Muito massa mesmo Vamos tentar prestar bastante atenção Vamos falar pouco Eu tenho maneira de falar demais aqui jogando Fico emocionado jogando no Armate, velho E vamos tentar não ser parado aí Por um pequenininho bestão Que nasce na nossa frente e a gente morre Morreu outro gigantinho aqui E uma poção vezes 10 Meu Deus Aproveita um pouquinho da poção vezes 10 Pega toda essa massa Nossa Senhora Se bastante, cara Mesmo sendo pequenininho É muita massa Porque eu estou vezes 10 Num lugar com 1 milhão e 100 mil pontos, velho Que legal Caraca Você, amiga Tá querendo morrer? Nossa Foi espertão, hein Beleza Opa Não morre Toma cuidado com as pequenininhas Que nascem na nossa frente Igual essa tonguinha aqui E bora continuar Galera Seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo dos comentários Uma palavra que define O dia dos namorados, né Que é o dia que está sendo representado Hoje Que começou hoje Aqui no Armate.io Comenta aí embaixo nos comentários Minhoca Minhoca Apaixonada Comenta aí embaixo nos comentários Minhoca Apaixonada Porque O nosso amiguinho aqui Está com uma skin de Apaixonado Linda Linda do dia dos namorados Nossa Eu estava com a poção vezes 10 Velho Quarto lugar Que que é isso Caraca Eu estava com a poção vezes 10 Peguei um monte de massa E já estou em quarto lugar Fechou Comenta aí embaixo nos comentários Minhoca Apaixonada Beleza Estou com 1 milhão 900 mil Pontos Uma poção vezes 5 Aqui Quando você fica grande Você parece que fica mais devagar Porque o mapa Fica mais longe Porque você fica gigantão E você tem uma visão gigantesca do jogo Mas não, cara Você fica com a mesma velocidade Se bem que Eu acho que as pequenininhas Correm um pouquinho mais Para conseguir matar as gigantonas Eu tenho essa teoria Ou poção vezes 10 As poções vezes 10 Sempre estão perto assim da borda Mas para o cantão Nunca no meio Não sei por que Acho que é para a galera Se espalhar um pouquinho no mapa, né E vai acabar a poção vezes 10 E eu não vou comer ninguém, cara Outra de poção Tem a poção vezes 10 É um tanto de massa Caraca, velho É a poção vezes 10 Do lado do monte de massa Meu Deus Colocou isso aí para mim Mas que que é isso Acabou Acabou rápido Quarto lugar 2 milhões e 300 mil pontos Cara, já está bom Já fiquei gigantesco demais Para a primeira vez Que estou jogando aí Depois de um tempinho Ó, poção vezes 5 Aqui está tudo interditado Opa Pequenininho Mano, eu sempre morro Para pequenininho Não é possível uma coisa dessa Nossa, olha o cara aqui Nossa, se eu precisasse Uma poção de velocidade Eu matava ele Ferrou Ele vai escapar Nossa, se eu tivesse Uma poção de velocidade Naquela hora Eu matava ele E aí, cara? E aí, cara? Você vai tentar me circular O que você vai fazer? Tentou dar uma despertão E morreu, velho Vamos pegando toda a massa dele Não tem nenhuma poção Só tem uma vez 2 aqui, velho Pega vez 2 Não é que vez 2 É melhor do que nada E vamos comendo Toda a massa do nosso amiguinho E mantendo aí Nosso quarto lugar Vou chegar em terceiro, hein? Pode usão Vamos seguindo Tem um monte de massa ali, cara Eu não vou conseguir entrar Deixa eu pegar essa poção de velocidade Será que a gente consegue entrar aqui nesse meio? Não vai dar O cara pegou antes, velho Que é eu, é eu Nossa, eu tô gigantesco, velho Ah, espertinho Caraca, acabou meu corpo Terceiro lugar, velho Que legal Terceiro lugar Com 2.397.000 pontos Nossa Morreu gigantesco Tô só vezes 2 Não Eu queria ter outra poção Ah, será que Minha aqui é besta Vou pegar essa poção de velocidade E correr Nossa, se eu tivesse vezes 5 Ou vezes 10 Eu tinha pegado muita massa agora Vou falar Morreu de novo Vezes 2 É porque é grandão também Mas eu tinha que estar vezes 10, né? Nossa, galera Vou morrer Morri em terceiro lugar Com 2.517.000 pontos Saí arriscando E acabei que morri Mas galera Espero que tenham gostado Da gameplay Eu tô cada dia melhorando mais Aqui no Armature Eu dei uma parada E agora vou voltar a melhorar Muito obrigado por assistir E me siga nas redes sociais Não se esqueça de comentar Nossa palavra secreta aqui embaixo Quem ganhou um salve Comenta aqui embaixo também Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu Tchau 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 Tchau